Música Amor 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 4 4 5 5 6 6 O chão que tu vira, a chuva do balhão ou do bailinho, O cantante do fado do revinho, sem ninguém vira. Como é que é? Vem ver de novo, a nota que se achiganta, O trabalho que luta quando canta, O nosso povo, o nosso povo. A voz que anima, o grito de quem trabalha, A sorpresa doce e a vitada, A voz que se anima. Sou a nota, a caia da madeira atrás dos montos, Ouvir gente cantar com a mesma graça, A nossa raça, O nosso canto, é feito de aluguelhas e cansaço, É por isso que os deixo no abraço. Vem ver de novo, a nota que se achiganta, O trabalho que luta quando canta, O nosso povo. A voz que anima, o grito de quem trabalha, É por isso que os dissido, É por isso que os Hijos, É por isso que os deixo no abraço. É damnedopor de novo, a nota que se achiganta, O trabalho que luta quando canta, É por isso que o здоровo. A voz que anima, o grito de quem trabalha, É por isso que os Gud arre autonomous, É por isso que os deixo no abraço. Vem ver de novo lá O grande que se agigante O trabalho do meu tempo Não estou a ouvir nada, vamos lá O nosso povo A voz que anima O grito de quem trabalha É bonito, é bonito A concertina, mais uma vez Só para ele, só para ele Vem ver de novo vocês O grande que se agigante O grande que se agigante O nosso povo A voz que anima O grito de quem trabalha Os ferrinhos a dupe e a guitarra A concertina, oi! Obrigado!